Eu vou mostrar mais um site de microtarefas que paga em dólar, paga no Paypal, mas eu peço que vocês assistam o vídeo até o final porque eu vou mostrar como é que ele funciona e também vou falar aqui minha real opinião sobre esse site. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Canal dedicado para você que precisa de renda extra usando seu computador ou seu celular. Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a empresa IveWork, mais uma plataforma aqui de microtarefas que eu vou ensinar como você fazer o seu cadastro, quais tipos de trabalho que essa plataforma oferece. Vou também falar aqui sobre os testes de qualificação, então já sabe né, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa também as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Vem comigo aqui para a tela do meu computador. Essa é a interface inicial da plataforma. Aqui você consegue ter algumas informações sobre como é o funcionamento. Basicamente aqui você faz o seu cadastro, realiza os testes de qualificação e depois começa a trabalhar nas tarefas com pagamento. Então para fazer o seu cadastro é bem simples. Basta clicar em cadastre-se, aqui escolhe a opção de Brasil, preenche com seu nome completo, e-mail, senha, deixa aqui idioma em inglês, porque você vai usar aqui o tradutor, não tem problema nenhum deixar em inglês. Marca essas duas caixas, resolve aqui esse capture e clica em enviar. Na próxima tela vai pedir para você concordar com os termos e condições do site. Depois vai pedir para você fazer a sua assinatura digital. Se errar, não tem problema nenhum, é só clicar aqui nesse ícone de cima, que parece uma lata de lixo, tá? E quando finalizar o nome, clica em atualizar. Já na sequência, o site vai pedir para você escolher se quer ser pago no Paypal ou via Bitcoin. Aqui em cima você ajusta, deixa o mínimo de saque aqui com o menor valor, que no caso são 2 dólares. Aí você vem e clica aqui para configurar o seu Paypal nesse botão azul. Aqui não tem muito segredo, gente, é só seguir aqui as próximas telas, porque o seu Paypal, ele vai ficar aqui logado junto com a sua conta, tá? Do iVooWork, e assim quando você atingir o mínimo, que no caso são 2 dólares, a plataforma vai te enviar aqui o pagamento. Feito isso, vamos conhecer agora os empregos, ou melhor, as microtarefas que o site oferece. A iVooWork oferece muitos tipos de tarefas, desde desenhar caixas delimitadoras, até categorização de vários objetos. No entanto, para você começar a trabalhar recebendo, é necessário fazer o teste de qualificação para cada tipo de trabalho. Antes de mostrar aqui como são feitos esses testes, eu vou clicar aqui nesse primeiro emprego, tá? Aqui mostra o pagamento máximo é de 1.000 dólares por 1.000 tarefas. Lembrando que aqui em cima também mostra a quantidade que tem disponível. Então, nesse caso, são apenas 10 tarefas que tem disponível. Ou seja, no máximo, o que a pessoa pode receber são 10 dólares. Vou clicar aqui em visitar o site do parceiro. A plataforma aqui, ela me levou para esse outro site. Eu vou fazer aqui minha inscrição nessa parte bem rápido, para ver também o que vai aparecer depois. Galera, depois que eu fiz aqui a minha inscrição, apareceu essa outra tela falando sobre esse projeto aqui de caligrafia. E essa parte é bem parecida aqui com o projeto dos formulários lá da Oneforma. Aqui tem mais algumas explicações, tá? Como deve ser o envio. Eu não vou me aprofundar muito aqui nessa parte, porque o meu objetivo mesmo é mostrar algumas das qualificações das outras tarefas e apresentar a minha avaliação final aqui sobre o site. Então, de volta aqui ao site, eu quero explicar uma coisa, gente. Nessa outra tarefa aqui, tem um pagamento de 10 dólares. Mas como é que funciona isso? Nesse caso, são 10 dólares por cada 1.000 tarefas realizadas. Aqui em cima, tem disponível 710 tarefas. Então, o pagamento de cada tarefa fica em torno de 1 cento de dólar. Porque a gente pega, vai dividir aqui o valor do pagamento pelo número de tarefas, tá? Eu vou começar fazendo aqui o teste de qualificação para esse trabalho. Nessa parte que as instruções aparecem, eu estou deixando mais acelerado, tá? Para o vídeo também não ficar muito longo. Mas aqui o trabalho é para fazer a rotulagem dessas caixas verdes. Eu tenho que selecionar todas as palavras e aplicar um número como anotação, tá? Esse teste aqui, ele tem 26 tarefas, sendo necessário acertar 19 para poder começar a trabalhar depois. Galera, eu fui adiantando aqui na gravação e nessa ferramenta aqui, eu estou com um pouco de dificuldade para fazer. Porque é como se esse rótulo, ele não ficasse na palavra. Eu estou tentando aqui faz um tempo, tá? E não consigo rotular toda a palavra. Toda vez que eu vou enviar aqui, aparece algum tipo de erro, como se eu estivesse errando. Então, a pessoa acaba perdendo aqui um certo tempo só fazendo essa qualificação. Então, eu vou fazer o seguinte, vou tentar aqui outro tipo de tarefa. Vou tentar essa daqui, que é para desenhar caixas delimitadoras em palavras, tá? Aparece aqui também algumas instruções. Nessa aqui, são 41 tarefas e precisa acertar 31 para passar. Eu vou deixar o vídeo mais acelerado para vocês verem que tem algumas aqui que eu estou errando. Tem outras aqui que eu estou acertando, tá? Mas o principal aqui é fazer essas caixas que, de uma forma, ela fique bem justa, mas sem cortar também a palavra. Já que a tarefa aqui é para desenhar caixa delimitadora, né? Eu confesso para vocês que é uma tarefa um pouco desconfortável, gente. Porque você precisa ficar ajustando aqui essas caixas. Então, precisa de bastante tempo e paciência também. Então, essa tarefa, ela não paga muito. Aqui está mostrando que é o pagamento de 5 dólares por mil tarefas, que dá aproximadamente aí um total de 0,005. Ou seja, menos de um cento de dólar por cada tarefa, tá? Não é muito legal. Eu vou voltar aqui no painel mais uma vez e vou tentar fazer outra tarefa. Essa daqui é uma tarefa de transcrição. Então, eu tenho que transcrever esse texto aqui dentro dessa outra caixinha do lado, tá? Então, como vocês podem ver, tem muitos textos que realmente dá para ver e transcrever perfeitamente. Já tem outros aqui que não dá para ver muito bem, tá? Mas aqui no painel, como eu mostrei para vocês, tem outros tipos de tarefa. Realmente aqui, o que eu não gostei muito foi do valor que é pago em cada tarefa. Então, a minha avaliação aqui final sobre o Livework é que um site paga muito pouco por cada tarefa. Claro que cada um sabe aí das suas necessidades e se você quiser testar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se cadastrar. Mas, na minha opinião, é um site que oferece muito trabalho para pouco dinheiro, tá, gente? Na plataforma aqui também é possível verificar a opção de ranking. Então, aqui eu estou mostrando os valores que foram ganhos aqui no último dia, na semana passada. E também, é, durante todo o tempo de existência do site. Aqui, em semana passada, teve uma pessoa que ganhou 69 dólares. Mas veja a quantidade de tarefas que ela fez. Mais de 23 mil tarefas. Então, eu não vejo como o site que oferece aqui boas opções de trabalho. Mas, se você que está precisando aí, você sabe se compensou ou não, tá? Cada um, mais uma vez, tem uma necessidade diferente. O lado bom aqui do site é que, pelo menos, ele paga no PayPal e também paga a partir de 2 dólares, que pode ser considerado aí um valor até baixo. Se inscreve no canal que eu espero vocês na próxima dica.